Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre bons filatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direcíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direcíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolarosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolarosa paixão, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direcíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolarosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolarosa paixão, Pela sua dolarosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolarosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolarosa paixão, Pela sua dolarosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direcíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nesse último mistério, No texto da misericórdia, Eu trago novamente aquilo que o Padre falou na explicação do diário. Às vezes a gente pede sabedoria, né? Salomão pediu sabedoria. E ele recebeu toda a sabedoria de Deus. Hoje, nós queremos pedir constância. Porque não basta ter sabedoria, É preciso ir até o fim. Então, se você tiver com vontade de pedir a Deus nesse momento, Que Ele possa te ajudar, te fortalecer, Peça a constância no seu coração. Que você possa chegar até o último dia, Perto de Deus e assim construir um mundo novo. Realizar em Deus a salvação que Ele tem pra você. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, A alma e a divindade, De vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. E agora nós vamos receber a benção, Você que trouxe algum objeto, Pode apresentar os objetos, Terço, Água, Cruzes, Para que possam ser abençoados. Apresentando tudo isso que você trouxe, Aquilo que você adquiriu aqui na comunidade Canção Nova. Você que está em casa, Você que está passando por um momento difícil na sua saúde, Vá colocando a sua confiança nesse Deus misericordioso. Os sonhos de Deus precisam ser iguais aos seus sonhos. Então apresente agora as suas necessidades, Os seus sonhos, Aquilo que você tem pedido. Talvez tenha até escrito a cartinha ali, A São José. Esse é o momento de receber a benção de Deus, Sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Abençoe em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, Que jorrastes do coração de Jesus, Como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós. Música 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 Música